Olha nóis aqui, Travês! Boa noite, pessoal! Depois de uma agitada semana, estamos aqui novamente para mostrar pra você, querido telespectador, como foi o concurso Ocomilão na Praça do Povo. E olha que esta semana tinha de tudo na praça. Moda de viola, gente mandando abraço, motociclistas, uma bicicleta que parecia moto, enfim. A gandaia estava boa demais da Conta-te, mas vamos ao que interessa. O Jonas Boca de Betoneira encarou o garçom Boa Pinta. Dá mais pra marcha lenta do que Boa Pinta, né? Ô, garçom, traz um aí. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar Centenais de casos de amor. E não se engane com esse rostinho inocente, pois o garçom bate colocado. Já! Eu vou falar um negócio pra você, velho. Eu tô achando que esse garçom não tava com nada não, viu? Semana passada ele tava com um bigodão, que fazia até medo do bigode dele, viu? E ele tirou o bigode, mas... Ué, garçom, esse homem diz que come duas mamitas de cinco quilos, João, e bebe dolinho de copo uma vez. Bitoneira tá meio destrenado. Terça-feira não participou, vamos ver se hoje ele vai levar o negócio, ó. Vamos, rapaz, com a torcida dessa o cabocomo, ele corre no mundo, desesperado, gritando. Vamos, rapaz! Aí não tem linguiça, né? É só salsicha e ovo, vamos. O Bitoneira, tu tá perdendo pro garçom, rapaz? Ó, garçom, ó tua fã aí, rapaz, do teu lado, torcendo por você. Vamos, rapaz, marcha lenta da bigiga. O cabocomo tá devagar demais, João, pelo amor de Deus, rapaz. Tá devagar demais. Vamos embora! Vamos, rapaz, mandando um quiçoquinho, ó. Aí o cabocomo tá aí andulado, mas eu tô achando que o negócio vai dar empate dessa vez. Vamos, já, vamos! Nossa, rapaz, agora o cabocomo, agora o cabocomo pegou com força, João. Agora o cabocomo pegou com força, o cabocomo tá só roendo, parecendo um coelho com a ponta da cenoura na boca. Eita, garçom. Cuidado, garçom, passar mal, viu? Cuidado que tu morre latindo, hein? E se tu morrer, nós vamos lá jogar a terra em seu buraco. Cuidado, rapaz. Vamos, rapaz! Esse homem tem problema, rapaz. Ninguém ganha desse homem, não. Pelo amor de Deus! Juntas de verdadeira! Mais uma vez eu tenho o imenso prazer de estar passando o seu tão merecido prêmio por mais uma apresentação voraz da sua fome, né? É isso aí, João. Tô me esperando ver se parece um gol corrente à altura, né? Que até agora não deu nem pro chinelo o povo aí, viu? Ah! Deu nem pro chinelo. E aí, aproveitando aqui, quero mandar um abraço lá pras zeladoras lá do Shopping Dallas lá. Mandaram pedir um abraço lá. E eu vou levar um pastel pra vocês comerem também. Ó, se você acha que come rápido, que come bastante, vem me encarar, vamos ver se você consegue. Ó, o prêmio aqui, ó. Hoje o concurso duplo, a Comilona e o Comilão. E a Camila já é bem campeã aí, hein? Então, Renilson, hoje eu vim aqui pessoalmente pra olhar a Camila, que ela é fera, hein? Rapaz, a danadinha. Eu vou te falar, ela é limpa trilho ou ela limpa prata? Essa é limpa trilho. Limpa trilho, hein? Parabéns, viu, Camila? Quando ela chegar lá na loja, você já pede pra dois garçons atendê-la, que a menina não é fraca, não. É isso aí, meu. Eu vou preparar lá o cantinho pra ela lá. Camila, mais uma vitória hoje, não deu nem cheiro pra limpa prato. Não, né? Não pode dar mole, tem que ganhar. Certo, é atual campeã, bem campeã, porque você vai fazer a entrega do prêmio, então. Tá aí, é o cheque de 50 reais da Casa do Pastel. Tá vindo aí a terceira unidade, o pessoal já tá na expectativa, já tem uma faixa lá, pertinho, pertinho do shopping. É isso aí, a Casa do Pastel hoje é uma das empresas no fast food, que mais vem crescendo em Cianorte, deu? Hoje nós participamos dessa brincadeira aqui na praça. Trazemos um dos nossos produtos também, que é carro-chefe lá, que é esse pastel. Você chegando lá, você pode pedir o pastel à moda da casa, deu? Ou o pastel à moda da praça, hein? É, você já sabe o que que é. É, nós já sabemos lá qual pastel que é. São mais de 60 sabores de pastel, inclusive refeições, lanches, torta e mini pizza. E vem aí agora pra Paraíba a terceira unidade. Olha, olha, por um tiquinho de nada, o Jonas não vai embora da praça com as mãos abanando, mas fique esperto, Betoneira. Nossa equipe de estagiários está procurando e com certeza vai encontrar um cabra macho, sim senhor, e bom de garfo pra fazer você passar vergonha. É, e já fica ligado, porque semana que vem, mano, é, tem mais um concurso, só come não. Não vai perder, hein, mano. É nóis, que é nóis.